Eu estive este ano naquela reunião de apresentação com a diretora turma e os outros pais e então eu perguntei à diretora turma, isto da minha filha mais nova, portanto no 6º ano, porquê que as aulas de educação visual, que já era a única disciplina onde poderiam eventualmente, vá assim na loucura, fazer alguma coisa criativa, a professora passava filmes em francês sobre como é que se faz em lápis de cor. Porquê? Ok, explicar, pronto, agora aulas assim, aulas e aulas e horas e horas e horas, é triste, é triste porque estamos realmente a matar a criatividade às nossas crianças, porque as aulas são assim, a maior parte das aulas são assim, não é? Quando a professora de português da minha filha pede, eles por mês têm de entregar dois textos, que eu acho excelente para exercitarem naturalmente e naturalmente é uma área que eu estou mais atenta. Textos livres, e há pais que ficam furiosos, textos livres, mas não podem dar um tema? Mas porquê que têm de dar um tema? Deixem a criança pensar, escrever sobre o que quiserem. Deixem a criança pensar, escrever sobre o que não está acontecendo. Deixem a criança pensar, escrever sobre o que quiserem. Deixem a criança pensar, escrever sobre o que quiserem ser относitos. Obrigado.